E eu vou falar, o título dessa mensagem de hoje é o poder existente no Amém. E se aparecer projetado ali o título, você vai ver que o Amém está escrito com N de Nair no final. E nas projeções que aparecerem aqui, sempre vai aparecer com N. Por quê? Porque eu usei a forma hebraica do Amém, que se escreve A-M-E-N de Nair. Ok? Amém. Eu botei a forma hebraica, que é a forma original. Mas eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o poder existente no Amém. Em Lucas, no capítulo 4, dos versículos de 17 a 21, a gente vai projetar ali, coincidentemente, entre aspas, coincidentemente, naquele capítulo 4 de Lucas é relatado que Jesus foi a uma sinagoga e a paraxá. O que é isso, paraxá? Paraxá é a leitura diária da palavra que se faz entre os judeus. Eles chamam de paraxá. E essa leitura, ela é cíclica. Ela se repete. É a leitura da Torá, que é cíclica. Então, todo sábado, há uma leitura de uma porção da Torá nas sinagogas, que é chamada paraxá. E isso também é uma leitura diária. E isso segue um ciclo. Coincidentemente, naquele sábado, quando Jesus vai à sinagoga em Nazaré, coincidentemente, ele, Jesus, foi convidado para fazer a leitura da paraxá. E naquele dia, ele leu aquela porção que qualquer um leria. Qualquer um que fosse convidado ali, fosse Jesus, fosse quem fosse, iria ler aquela leitura, porque aquela era a leitura daquele dia, prevista para aquele dia. E aí, a Bíblia diz agora, em Lucas capítulo 4, diz assim, no capítulo 4, versículo 16. Ele, Jesus, foi a Nazaré, onde ele havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Em algumas outras versões, ou na maioria das versões em português, aquilo que foi traduzido aqui na NVI como o ano da graça é traduzido como o ano aceitável do Senhor. E aí a Bíblia diz que, agora no versículo 20, que Ele então fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos tinham os olhos fitos, firmados em cima dEle. E Ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Se você continuar a leitura, você vai perceber que Jesus, no final das contas, foi rejeitado. Na verdade, as pessoas até em Nazaré tiveram o plano, a vontade e o desejo de jogar Jesus de um precipício e apedrejá-lo. Nós estivemos já na beira desse precipício e é um lugar de um visual maravilhoso. Se você está ali para ver a paisagem. Se você está ali para ser jogado abaixo, é meio complicado. Mas é um lugar maravilhoso. A gente esteve ali. Jesus foi rejeitado porque Ele se apresentou e algumas pessoas olharam e falaram assim, ô, ô, mas peraí. Esse camarada aí não é o Jesus? Aquele garoto que foi criado aqui, entre nós? A gente brincou de pique quando era criança? Não foi Ele que a gente jogou a amarelinha quando a gente era criança, junto com Ele? Não é Ele o filho de Maria e de José o carpinteiro? Ah, Jesus. Você repara só uma coisa. Depois disso aqui, Nazaré nunca mais foi citado em nenhum dos evangelhos. Jesus nunca mais voltou a Nazaré. Porque ali Ele não... Foi rejeitado e não pôde nem fazer. Não é que Ele não quisesse, mas a Bíblia diz que Ele não pôde fazer ali em Nazaré nenhum grande milagre. Curou um enfermo ou outro de uma gripe, de uma unha encravada, é uma coisa boba. Mas Ele não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade das pessoas que rejeitaram a visão de Jesus como sendo o Messias. Essa leitura que Jesus fez é a leitura de Isaías 61, os versículos 1 e 2. Você já sabe, eu já citei aqui, que esse versículo em Isaías, o versículo 2, onde Ele dizia apregoar o ano aceitável, o ano da graça, o período da graça, o tempo da graça, no livro de Isaías, a frase continua. Jesus não citou o versículo por completo, porque o complemento do versículo diz, e também o dia da vingança do nosso Deus. você prestou atenção no seguinte, Ele fala em Isaías sobre o ano da graça, ou o ano aceitável, e o dia da vingança. Você percebeu que o dia da vingança, ou o tempo da vingança, é muito mais curto do que o tempo da graça? Porque Ele fala de ano da graça e dia da vingança, e que Jesus não citou o dia da vingança, por quê? Porque o que Ele veio anunciar é o ano aceitável, o ano da graça, o período onde a graça prevalece e não a vingança do nosso Deus. Deus vai manifestar essa vingança contra o pecado? Vai. Nós vamos estar aqui para ver? Não. Por quê? Porque a vingança de Deus contra o pecado que era contra nós já foi cumprida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E se você pudesse ouvir a resposta do céu, você ouviria Deus dizendo, eu tive que virar as costas para o meu filho amado por causa do pecado da humanidade que veio sobre Ele. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e então nós fomos plenamente perdoados de todas as nossas iniquidades e dos nossos pecados, Ele promete que jamais se lembrará. Foi consumado na cruz. Foi consumado na cruz. não é algo que agora eu tenha que pagar, que você tenha que pagar porque Jesus já pagou por completo. O preço que Jesus pagou na cruz pelo nosso pecado não foi um preço parcial. Eu e você não temos mais dívida alguma. Foi pago por completo. Amém? Jesus pagou por completo e Ele veio anunciar o ano da graça. Eu achei muito legal que na NVI tenha traduzido o ano aceitável como o ano da graça, como o período da graça, o tempo da graça. Sabe que esse texto, então, ele aparece em dois lugares na Bíblia. No Novo Testamento, citado por Jesus, o texto de Isaías, e no livro de Isaías, no Antigo Testamento. E essa palavra aceitável, como aparece na maioria das versões em português, e aparece agora na NVI como graça, essa palavra aceitável no hebraico original do livro de Isaías é radzon. Radzon. Acho que eu deixei escrito ali para você ver. Deixa eu ver se é isso mesmo que aparece. É isso mesmo. Radzon. Parece o nome de hotel, não parece, gente? Onde é que você está hospedado? No hotel, radzon. Parece o nome de cadeia de hotel. Radzon. O que significa radzon? Se você for no dicionário de hebraico, procurar a definição de radzon, significa favor, prazer, aceitação. Por isso, a liberdade que o pessoal da NVI tomou é de traduzir como o ano da graça ou o ano aceitável, porque radzon significa favor e graça é favor e merecido. amém? Amém? No grego do Novo Testamento, a palavra aceitável é dektos. Dektos é um pouco mais difícil de traduzir, mas dektos fala de um tempo quando a salvação e o favor de Deus se manifestam de forma abundante. então eu queria que você dissesse junto comigo o seguinte, o final de 2020 e o ano de 2021 pra mim serão períodos de radzon e dektos. Amém? Quando alguém disser pra você no mundo aí fora, alguém disser pra você caramba, 2021 vai ser uma desgraça, você pode dizer olha, talvez pra você, pra mim vai ser um ano dektos. A pessoa não vai entender nada. Você também não explica. Você deixa no suspense. Ou então você diz, não, pode ser que pro mundo aí seja um ano muito ruim, mas pra mim será um ano radzon. E vai saindo assim de costas, só no mistério. Pesquisa aí. Gente, o contexto aonde Isaías fala sobre o ano aceitável, o período, o tempo da graça, que é o tempo que nós estamos vivendo, amém, ele tem um contexto e o contexto ele vem do capítulo 60, porque há uma revelação que às vezes é difícil das pessoas entenderem, é que o capítulo 61 vem depois do capítulo 60. E que o capítulo 60 dá a entrada pro capítulo 61. Agora, olha o contexto do capítulo 60, Isaías capítulo 60, os versículos 1 e 2, diz assim, levanta-te, resplandece, em outras versões diz, levante-se e brilhe, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Agora, preste atenção no versículo 2, pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos. Nós estamos vivendo isso hoje. O mundo está vivendo isso hoje. O mundo não reconhece que Jesus é o Senhor. O resultado disso é que o mundo está em trevas e caminhando ladeira abaixo. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti e sobre ti se verá a sua glória. O mundo está coberto de trevas, a escuridão está cobrindo os povos, mas sobre você, filho de Deus, sobre você, filha de Deus, sobre você, cidadão do reino, sobre você, nova criatura, sobre você, cristão nascido de novo, o Senhor resplandecerá e sobre você será vista a glória do Senhor e já é vista a glória do Senhor. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, a glória do Senhor está sobre mim. Aleluia! Segundo a Coríntios, no capítulo 1, do versículo 20, diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio de Cristo, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Presta atenção no que o escritor a Coríntios está dizendo, o apóstolo Paulo. em todas as promessas da parte de Cristo, nós já temos o amém, o sim, o assim seja. Jesus olhou para cada uma das promessas e ele disse, amém, sim, é isso aí, concordo, ok, amém, está valendo, é isso. Jesus, para cada uma das promessas, Jesus não foi dizendo, sim, sim, amém, ah não, essa aqui não, essa aqui, ah sim, sim, hum, essa aqui não, 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 sim, sim, amém, amém, assim seja, isso aí, está valendo. Agora a Bíblia diz que para cada uma dessas promessas que Jesus já disse amém, nós, por intermédio dele, através dele, por inspiração dele, nele, em Cristo, nós dizemos amém para a glória de Deus. E Deus é glorificado quando nós dizemos amém para as promessas que ele fez a nós e as quais Jesus já disse amém. Ouça o seguinte, você definitivamente precisa aprender a dizer amém às promessas de Deus para a sua vida. Você precisa aprender a dizer amém para as promessas de Deus. a dizer sim, é isso aí, assim seja, é o que está valendo na minha vida, eu creio, amém. A palavra amém no hebraico vai aparecer aqui, você já sabe ler hebraico, é mole, são três letrinhas, alef, mem e nun sofit. Todo mundo já sabe o que são essas letras, né? Alef, mem, nun sofit. Nun sofit, o que significa esse sofit? É o nun, o N, final. Tem quatro letras que no hebraico, quando ficam no final de uma palavra, elas são escritas de um jeito um pouco diferente. É o caso dessa letra nun, que é a última letra que a gente está lendo aqui da direita para a esquerda, a primeira letra ali é o alef, que parece um x, mas é um alef, que é uma letra que não tem som como o nosso h e que pode ter som de a, e, o, dependendo da palavra, dependendo de uma série de coisas. A segunda letra que está no meio ali é o mem, que equivale ao nosso m de Maria e a última letra é o nun, que equivale ao nosso n de Nair. Então, quando você olha o alef com o som de A, M, N, amén. Por isso que no hebraico não é A, M, E, M, é A, M, E, N. Amén. Amén? Amén. Essa palavra amén vem de aman. Aman se escreve exatamente do mesmo jeito. a grafia da palavra amén é a mesma. O significado é um pouco diferente. Aman, a palavra aman, da qual vem amén, significa firme, fiel. Aman significa confiar, crer, ser firme, ser verdadeiro. agora, você consegue entender que fidelidade, alguém em que você pode confiar, alguém que é firme e verdadeiro, esses são atributos do próprio Deus. Você consegue entender que esses são atributos do nosso Deus? Olha só como diz aqui Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9 diz assim, saibam, portanto, que o Senhor Deus, o seu Deus, é Deus. Deus. O que que é essa frase aqui? Não existe outro Deus além do nosso Deus. Qualquer outra coisa ou entidade que se diga Deus é um falso Deus, porque só o Senhor é Deus. Só Yahweh é Deus. Amém? Só Elohim é Deus. Agora, ele continua dizendo que ele, esse Deus, que é o nosso Deus, ele é o Deus fiel, Amã. Ele é o Deus Amã, o Deus que é fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que mantém a sua fidelidade por mil gerações para aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Quem ama Jesus aqui? Você já obedeceu ao mandamento que aparece na Bíblia? Porque no Novo Testamento a gente tem muito poucos mandamentos. Na verdade, nós temos só dois. Os dois mandamentos do Novo Testamento. Número um, que nós amemos o nosso próximo como Jesus nos amou. E o segundo mandamento, que nós creiamos no seu nome. João diz isso, este é o seu mandamento, que nós creiamos no seu nome. Quem crê aqui em Jesus? então você já está obedecendo ao mandamento. Quem crê que ele é o Senhor? Você já está obedecendo ao mandamento. Quem aqui já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador nasceu de novo é uma nova criatura? Então você está obedecendo ao mandamento. Quem aqui ama? Então você está obedecendo ao mandamento, você crê no seu nome, então Deus tem um compromisso de fidelidade com você até mil gerações. Deus tem um compromisso e por que que ele tem esse compromisso? Porque ele é um Deus fiel. Aman. Ele é um Deus fiel. O compromisso de Deus, presta atenção, de fidelidade com você depende por um acaso da sua fidelidade. Ele não diz aqui ele é um Deus fiel que mantém a sua fidelidade para aqueles que se mantêm fiéis. Não, 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 não. Para aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Nós já cumprimos esses dois requisitos. Então Deus tem um compromisso de fidelidade para conosco. Porque ele é um Deus fiel, faz parte dos seus atributos, faz parte da sua personalidade, do seu perfil de quem ele é. Ele é um Deus fiel. Ele é fiel a nós por causa da nossa bondade, por causa das nossas boas obras, porque ajudamos os pobres, porque afinal de contas temos um compromisso com a Life Impact, com a Siga, com a Semeando Amor. Então estamos ajudando crianças. A fidelidade dele para conosco é por causa disso? Não, não, a fidelidade dele é porque ele é fiel à sua palavra. Sabe que a gente cantava, há um hino tradicional, bem tradicional, que diz Tu és fiel, Senhor. Já cantei isso até não poder mais. Tu és fiel, Senhor. E nem lembro o resto da letra. Tanto tempo que eu não canto. Eu sei que no final eu dizia assim, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tem que ter esse vibrato no final, senão Deus não aceita esse louvor sem o vibrato. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Gente, há um erro teológico gigantesco nessa frase. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à palavra dele que está em mim. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vocês vão receber. Por que que Jesus pôde dizer isso? Porque Deus é fiel à sua palavra que está em nós. O compromisso dele é com a palavra dele que está em nós. não conosco. Porque se ele fosse fiel a mim, eu estava frito. Com base nas minhas qualidades, com base nos meus atributos, eu estava lascado. Graças a Deus, ele é fiel à palavra dele que está em mim e que serve de âncora para o Espírito Santo que habita em mim. E ele então manifesta a fidelidade dele porque ele vê em mim o Espírito Santo dele. E ele olha para mim e ele não me vê. Ele me vê em Cristo. Amém? E ele é fiel ao filho que é a palavra. Porque o filho e a palavra são uma só coisa. Hã? O pai é fiel ao filho e ambos são fiéis à palavra e a palavra está em mim. Então, Deus manifesta a sua fidelidade na minha vida não porque eu mereça, não porque eu sou bom, não porque eu sou um pastor, não porque eu estou todo domingo na igreja. Ele manifesta a sua fidelidade a mim porque o Espírito dele habita em mim e a âncora do Espírito dele em mim é a sua palavra. E ele é fiel à sua palavra que é o filho e ele é fiel ao filho. Amém? Então, ele é fiel a nós, mas de uma forma diferente daquilo que as pessoas muitas vezes imaginam. Agora, essa palavra aman que se escreve do mesmo jeito que se escreve se você acrescentar uma letra ela muda e ela vira isso aqui, ó. Emuná. As três primeiras letras são as mesmas. Aleph, Mem, Nun. Mas você acrescentou uma letra e ela de aman ou amen virou emuná. Você consegue repetir? Emuná. O que que significa emuná? Fé. Você acrescentou uma letra. Qual foi a letra que você acrescentou? Ré. Ré é a quinta letra do alfabeto hebraico e Ré é uma letra que aponta e significa graça. Você acrescenta graça ao amém e o amém vira fé. Você acrescenta a graça ao amém o amém sem a graça fala da palavra de Jesus dizendo assim seja tudo bem positivo sim é isso aí mas você acrescenta a graça e agora você tem um amém diferente do amém da antiga aliança você tem agora um amém que se baseia na graça e isso produz em você fé quando você diz amém a palavra da graça Deus honra porque amém mais graça produz fé aleluia entenda o seguinte qual é a importância de você dizer amém a palavra de Deus o processo não é o contrário não é eu tenho fé então como eu creio eu digo amém não, não eu ouço a palavra quando eu digo amém isso produz fé prestou atenção no como é o processo não é uma coisa do tipo assim ouvi crie ah, tenho fé então agora amém não, não, não eu ouvi será que é verdade cara amém uh agora eu creio porque o amém é o que produz fé não é a fé que produz o amém é a graça de Deus fazendo com que a gente seja levado para uma fé inabalável a palavra emuná significa firme convicção uma palavra tão comprida emuná três sílabas que no português é uma só fé agora olha só Apocalipse capítulo 3 no versículo 14 diz assim ao anjo da igreja em Laodiceia escreva o seguinte estas são as palavras do amém estas são as palavras do amém a testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus quem é essa pessoa aqui alguém adivinha pastor adivinhar é pecado ok alguém tem a revelação de quem é essa pessoa você tem a revelação de quem é essa pessoa conseguiu entender quem é essa pessoa que o Apocalipse está falando aqui quem é Jesus como é que ele é chamado aqui o amém ou seja o amém é muito mais do que uma concordância o amém assim como o sábado assim como uma porção de coisas na bíblia é Jesus quando você diz amém as palavras de Deus ou a palavra de Deus as promessas de Deus você está imprimindo a autoridade a força do próprio Senhor Jesus as promessas que Deus já fez para nós quando você está declarando amém porque o amém é uma pessoa é a testemunha fiel é a testemunha verdadeira é o soberano de toda a criação então quando você diz amém para as promessas de Deus você está aplicando o poder a autoridade de Jesus aquelas promessas veja só o seguinte lá em Deuteronômio 27 Deus instruiu Moisés a colocar metade das tribos de Israel sobre o monte o monte Gerizim e a outra metade sobre o monte Ebal no meio ele botou os levitas Deus instruiu Moisés para fazer isso depois leia o capítulo 29 de Deuteronômio Deus diz para Moisés Moisés pega metade das tribos bota em cima do monte Gerizim pega a outra metade e bota em cima do monte Ebal bote os levitas no meio os levitas vão proclamar maldições e bênçãos o povo do lado de cá vai dizer amém e o povo do lado de cá também vai dizer amém ele vai proclamar todas as maldições e para cada maldição o povo vai dizer amém ele vai proclamar as bênçãos e para cada uma das bênçãos o povo vai dizer amém leia o capítulo 27 de Deuteronômio e você vai prestar atenção que ele começa pelas maldições e os levitas vão dizendo vão declarando maldito o homem que removeu os limites da terra do seu vizinho amém maldito aquele que desonrar os seus pais amém maldito isso maldito aquilo amém 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 quando chega na hora das bênçãos nenhuma bênção é citada não tem um amém para as bênçãos e nenhuma bênção é citada já entra no capítulo 28 e no capítulo 28 já vem dizendo se vocês ouvirem e obedecerem todas essas bênçãos viram sobre vocês mas não tem uma voz dizendo amém sabe por quê? você consegue imaginar porque disseram amém para as maldições e não ouviu uma voz para dizer amém não ficou registrado se eles disseram quem escreveu não registrou não houve um amém registrado na palavra para as bênçãos que deveriam ter sido proclamadas ali no meio daqueles dois montes o monte Gerizim e o monte Ebal sabe por quê? porque o amém para as bênçãos só pode ser dado através de Cristo o amém para as maldições é dado através da lei mas o amém para as bênçãos só pode ser dado através de Cristo como ele é a vida ainda não se manifestado então você não vê registrado ali que alguém tenha dito amém para as bênçãos porque você só pode dizer amém 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 é isso aí eu creio amém só em Cristo porque ele é o amém para cada maldição teve amém mas para as bênçãos nada olha só Maria quando recebeu o anúncio apareceu para ela o anjo Gabriel anunciou que ela ia ficar grávida do Messias ela ficou cara mas como é que isso vai acontecer e o Espírito aí o anjo diz para ela o Espírito Santo virá sobre ti o Espírito Santo te encobrirá e você conceberá do Espírito qual foi a resposta de Maria no nosso português tem uma resposta desse tamanho que se cumpra em mim a palavra do Senhor que se cumpra na tua serva a palavra do Senhor mas sabe o que que Maria disse em hebraico amém quando você diz amém você está dizendo exatamente a mesma coisa que Maria disse que se cumpra em mim aquilo que o Senhor prometeu é simples é simples amém na maioria dos lugares na maioria das igrejas a palavra amém é usada apenas como um termo religioso as pessoas dizem amém a pregações recheadas de juízo e de condenação mas elas não sabem o que elas estão dizendo elas não fazem ideia do que elas estão falando porque olha só chega um pregador se levanta num púlpito e começa a dizer porque Deus está julgando o mundo com esse coronavírus e o povo amém porque Deus está julgando os Estados Unidos e a Europa com esses atos de terrorismo e o povo amém você sabe o que o povo está dizendo quando diz amém a uma pregação lotada de juízo e de condenação você que está aí no pecado se disfarçando de crente cuidado porque o Senhor pesará a mão e o povo amém sabe o que essas pessoas estão dizendo que aconteça comigo o que o pastor está falando ainda bem que você não disse amém é só isso que elas estão dizendo elas não tem ideia do que elas estão dizendo elas não estão dizendo é isso aí pastor realmente o mundo está perdido elas estão dizendo que aconteça comigo aquilo que o pastor está falando meu irmão nós não estamos aqui nós estamos aqui para ser imagem e semelhança de Jesus se Jesus não veio anunciar o dia da vingança eu também não estou aqui para anunciar o dia da vingança se Jesus veio para manifestar e anunciar o ano aceitável o ano da graça é isso que nós temos obrigação de anunciar a gente não pode reinventar a roda e querer ser mais do que Jesus não Jesus foi legal mas Deus me deu uma revelação aleluia acima porque na verdade o que nós estamos vendo é o dia da vingança o coronavírus vai te pegar está amarrado não digo amém coisa nenhuma por quê? porque Jesus não veio anunciar o dia da vingança salmo 34 os versículos de 11 a 13 olha só o que diz aqui no salmo 34 venham meus filhos e escutem eu lhes ensinarei o temor do Senhor aí ele faz uma pergunta quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? a resposta está no versículo 13 refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas você quer ter vida longa quer ver o bem acontecendo refreie a língua do mal ou seja não permita na sua boca mentira intriga fofoca disse-me-disse ofensas e etc e etc e etc primeiro a Pedro capítulo 3 o apóstolo Pedro cita exatamente essa passagem ele diz assim não paguem o mal com o mal nem ofensa com ofensa pelo contrário respondam com palavras de bênção pois para isto mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança aí ele cita agora o salmo que a gente acabou de ler o salmo 34 pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas gente os israelitas que saíram da escravidão do Egito não refrearam a língua quando chegaram diante da terra prometida e eles falaram mal das promessas de Deus e por isso toda aquela geração morreu no deserto com exceção de Josué e Caleb tirando Josué e Caleb o resto todo mundo morreu 40 anos depois quando eles entraram em Canaã debaixo da liderança de Josué diante das muralhas de Jericó Deus agora deu uma ordem para eles Josué deu a seguinte ordem para o povo todo mundo de boca fechada vocês vão rodar Jericó por sete dias e durante sete dias o povo de boca fechada no sétimo dia vocês vão dar sete voltas e em cada volta o povo de boca fechada ninguém abre a boca para dizer uai durante sete dias você conseguiria fazer jejum de sete dias de palavras sete dias sem falar gente isso teria um benefício tão grande mas isso traria um benefício você não imagina você sabe que eu soube de um caso de uma pessoa uma senhora que chegou para um padre e se queixou padre meu casamento está indo para o espaço está acabando ele disse para minha filha você vai levar para casa essa garrafinha com essa água aqui é água de São Jerônimo isso aqui você faz o seguinte você pega bota um gole na boca e não engole você fica com ele na boca o máximo que você puder se você pula uma casa sem querer e tal engolir você bota outro gole e depois de alguns dias ela botou padre o casamento restaurou consertou tudo que água poderosa era água da bica não era água de São Jerônimo coisa nenhuma mas restaurou o casamento aleluia eu vou botar umas garrafas de água do Rio Jordão ali na porta quem tiver com problemas água na boca mas não engole não é para engolir a ordem de Deus para Josué foi todo mundo de boca fechada porque que Deus falou isso porque é óbvio Deus conhece a natureza humana aquela era uma geração diferente da geração que saiu da terra do Egito mas eles eram seres humanos de carne e osso igualzinho a mesma geração que havia saído dos pais dele então para evitar porque você pode ter certeza quando Josué chegou para aquele povo para dizer Deus já nos deu a estratégia para nós vencermos e entrarmos em Jericó fala aí Josué qual é é lança espada é catapulta o que que nós vamos usar nós vamos marchar em torno da cidade você pode ter certeza diante dessa palavra já ia ter gente que ia dizer assim o cara endoidou tá maluco nós vamos ficar andando tu imagina aquele povo marchando e lá de cima o povo de Jericó olhando e falando assim olha aí os malucos aí tudo marchando em volta da cidade vamos tacar tomate e ovo e o povo aqui embaixo eu sabia olha aí só tomando tomate ovada na cabeça eu sabia se vamos voltar para o deserto gente esse cara está maluco o que que a gente está fazendo aqui dando volta na cidade passeando em volta da cidade eu não vim aqui para isso não tem sentido esse negócio boca fechada todo mundo só andando de boca fechada quando alguém ameaçava abrir a boca boca fechada sete dias no sétimo dia depois da sétima volta agora Deus liberou para vocês darem um berro como já estava todo mundo com aquilo tudo entalado aqui um gralho e pum caíram mas foi preciso ficar sete dias de boca fechada então olha só é preferível ao invés de você dizer uma montoeira de besteira apenas ouvir a promessa e ao invés de tentar elucubrar só dizer uma palavrinha curta amém fecha a boca e sai de perto e deixa Deus agir amém e deixa Deus agir sabe provérbios 3 versículos 1 e 2 diz assim meu filho não se esqueça dos meus ensinamentos e que o seu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de paz anos de vida e de paz Deuteronômio 11 versículo 18 a 21 ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma no seu espírito e na sua mente no seu espírito e nos seus sentimentos amarrem-nas como sinal na mão para que sejam por frontal entre os olhos não é pra você fazer os judeus literalmente fazem isso eles pegam uma caixinha aquilo chama filactério pega uma caixinha de couro com tira de couro e bota uma promessa bíblica ali dentro amarra no braço esquerdo que é o lado do coração e bota na testa aquela caixinha você precisa entender que quando fala de você amarrar na sua mão e de você ter diante dos seus olhos é pra que você esteja vendo a palavra as promessas de Deus diante de você uma visão de mundo a sua visão de vida da sua filosofia de vida a palavra de Deus as promessas de Deus e ele diz ele segue adiante dizendo o seguinte ensinem essas palavras aos seus filhos andando pelo caminho quando se deitarem quando se levantarem vocês devem escrevê-las nos umbrais da sua casa nas suas portas para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra que o Senhor sob o juramento prometeu aos pais de vocês e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra essa versão que diz que os dias de vocês sejam numerosos como os dias dos céus acima da terra ela é uma versão meio torta porque a versão literal diz para que vocês vivam dias do céu na terra quem quer viver dias do céu na terra esse é o convite do nosso Deus creia diga amém nas palavras e você vai viver dias do céu na terra não significa que você não vai ter luta dificuldade problema para enfrentar significa que Deus vai te capacitar com as promessas e ele será o garantidor o fiador aquele que vai garantir a você que para cada uma das promessas em Cristo você já tem o sim e o amém e você simplesmente olha para as promessas e diz também agora amém para a glória dele amém agora veja só o seguinte os judeus ortodoxos eles não gostam de um determinado dia que eles consideram o dia mau você já viu na bíblia escrito o dia mau quando o dia mau chega e o dia mau já ouviu isso não já o que que é esse dia mau no conceito do judaísmo os judeus consideram o dia mau um determinado dia literal você pode estar dizendo assim ah nós estamos vivendo um dia mau o dia do covid o tempo do covid mas o judeu ele considera o dia mau um dia do ano é o dia nove do mês av que é mais ou menos ali julho agosto fica mais ou menos entre julho e agosto como o calendário deles é diferente do calendário solar que a gente tem porque o calendário deles é lunar então o nosso calendário tem mais dias os deles tem menos dias então nós temos o ano bissexto de quatro em quatro anos tem um dia a mais no ano o deles tem um mês a mais no ano de vez em quando acrescentam um mês inteiro porque os meses judaicos tem vinte e nove ou trinta dias enquanto que o nosso tem trinta ou trinta e um dias então no calendário judaico ele não corre para e passo com o calendário gregoriano que é o nosso calendário o calendário lunar solar perdão então as coisas não batem nas mesmas datas mas o dia nove nove do mês de av pra eles é o dia mau agora olha só o que aconteceu porque que esse dia pra eles é o dia mau é considerado por eles como o dia mau em Israel inclusive no dia nove de av que esse ano se eu não me engano se eu não me engano pode ser que eu esteja errado mas se eu não me engano nesse ano caiu no dia dezoito de julho o dia nove do mês de av é um feriado em Israel é considerado o dia mais triste em Israel e é considerado um dia tão triste que não pode ter festa não pode ter casamento dia nove do mês de av não pode ter festa não tem casamento todo mundo jejua de tudo até de banho não pode tomar banho no dia nove de av não se toma banho jejum de tudo de comida de sexo de tudo e por que isso? porque segundo o calendário judaico o dia nove do mês de av é o dia em que o povo de Israel recebeu de Deus o decreto de que eles vagariam pelo deserto durante quarenta anos e não entrariam na terra de Canaã segundo o calendário judaico foi no dia nove do mês de av que Deus disse esse povo aí não tem jeito então eles vão morrer no deserto conforme eles profetizaram eles vão morrer no deserto é o que eles estão dizendo então é isso que eles vão receber foi no dia nove mas o dia nove do mês de av também foi o dia em que os babilônios destruíram o templo de Salomão no dia nove de av foi o dia em que os babilônios destruíram arrasaram o templo de Salomão séculos depois no dia nove do mês de av aconteceu a destruição do segundo templo o templo de Herodes pelos romanos mais adiante a terceira houve três levantes dos judeus contra os romanos a terceira revolta dos judeus contra os romanos foi feita por um homem chamado Simão Bar Kokba o Korba esse cara foi derrotado no final das contas a coisa começou no ano 132 acabou no ano 135 e no ano 135 no dia nove do mês de av o general Tito entrou em Jerusalém o general Tito não, já tinha passado foi no ano 70 os romanos entraram em Jerusalém e mataram milhares de homens mulheres e crianças no dia nove do mês de av no dia nove do mês de av os judeus foram expulsos da Inglaterra por um decreto do rei Eduardo I Edward I expulsou os judeus em 1290 no ano de 1290 foi no dia nove do mês de av no dia nove do mês de av do ano de 1492 os reis da Espanha Fernando de Castela e Isabel de Aragão expulsaram os judeus da Espanha no dia nove do mês de av durante a primeira guerra na Alemanha começaram uma campanha de morte contra os judeus no dia nove do mês de av na segunda guerra mundial Hitler começou a implementar no campo de concentração de Treblinka o seu plano de destruição do povo judeu então esse dia para os judeus é o dia mau quando é esse dia mau para nós esse dia mau um dia de maldição marcado no calendário para nós já não existe porque Jesus já levou sobre si toda a nossa maldição e você não pode jamais ficar na expectativa de que uma maldição se cumpra na sua vida mas quando você ouve alguém dizendo com base na palavra que você é um abençoado que você é uma abençoada você simplesmente tem que dizer amém quando alguém diz que sobre a sua vida não há maldição alguma porque Jesus já levou você simplesmente diz amém ah mas os judeus no dia nove é o dia mais na minha vida Jesus já levou vêu toda a maldição amém eu preciso aprender a dizer amém as promessas eu preciso aprender a dizer amém as promessas e no dia em que o povo de Israel olhar para Jesus e clamar Baruch Rabah Hashem Adonai bendito o que vem em nome do Senhor essa maldição também vai ser removida da vida deles também vai ser removida da vida deles agora então meu irmão aprenda a dizer amém para todas as coisas certas e não diga amém para as coisas erradas quando você ouve mensagem de juízo de condenação não abra a boca para dizer amém você não precisa ser radical como já aconteceu o pessoal da nossa uma das nossas bandas aqui foi tocar numa outra igreja e terminaram de tocar estavam sentados e sentavam bem ali na primeira fila e o nosso um dos nossos baixistas estava sentado na frente o pastor começou a falar uma montueira de palavras recheadas de juízo de condenação e ele sentado na frente ele balançou a cabeça e falou bem alto não é nada disso não precisa chegar não precisa chegar a um ponto desse mas pelo menos se você vai visitar alguma outra igreja vai a algum lugar tenha ouvidos treinados para ouvir a graça tenha ouvidos que tem filtro os crentes não tem filtro o crente é a pessoa mais ingênua que existe na face da terra ele ouve qualquer coisa ele diz é uma benção é benção nada o camarada ouve o pastor fragado e chega em casa liga a televisão tem outro pastor gritando berrando falando uma montueira de coisa de juízo e condenação e ele diz que benção que benção a ova você está dizendo amém para algo que você não quer ver manifestado na sua vida você tem que ter ouvidos que tem filtro e que você saiba discernir eu garanto para você eu garanto para você não existe ninguém nesse planeta que pregue uma heresia que comece dizendo o diabo é bom não há ninguém que comece para pregar uma heresia que comece a sua pregação dizendo o trabalho da cruz foi inútil Jesus não valeu de nada ninguém sobe num púlpito para dizer uma coisa dessa o camarada sobe como aconteceu uma vez mandaram para mim uma caixa cheia de fita cassete na época da fita cassete quem é que lembra da fita cassete aleluia diz que está voltando agora não sei nem porquê estão voltando me mandaram uma caixa daquelas de plástico cheia de fita cassete que era uma doutrina as doutrinas básicas de um pastor maluco lá da Nicarágua que vivia nos Estados Unidos e o camarada mandou e todas as pregações dele começavam de um jeito light de um jeito maravilhoso citando versículos da Bíblia e tal e de repente do meio da fita pra frente aí começava e no meio do caminho é lógico é a maneira que o diabo tem de ir conquistando a sua confiança você vai dizendo amém uuuh é isso uuuh rapaz que coisa que maravilha e de repente o cara diz assim porque você tem que entender que nós nascemos predestinados uuuh que maravilha é verdade somos predestinados tem gente que já nasce pra ir pro inferno e tem gente que já nasce pra ir pro céu uuuh que verdade que maravilha e se você nasceu predestinado pra ir pro inferno você pode ir pra igreja aceitar Jesus servir na igreja e você vai pro inferno uuuh amém é verdade e se você meter o pé na jaca e você viver no pecado e você tá na prostituição e você não quer nem saber de Jesus e você faz e acontece mas você predestinado ir pro céu você pode aprontar todas porque no final você vai pro céu uuuh que coisa maravilhosa nem vou mais a igreja você tá entendendo que ele vai te pegando pouco a pouco e você vai só ouvindo 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 e se você não tem filtro aí o cara diz assim lá no meio esse negócio de demônio e anjo não existe nem anjo nem demônio anjo e demônio são pessoas ou você nasce anjo ou você nasce demônio e se você é demônio pode ir pra igreja porque demônio não aceita Jesus e ainda que aceite não tem remédio e você se você é demônio é só olhar pra sua cara que a gente vê olha ali o demoninho e vai pro inferno não tem jeito não tem remédio e a pessoa ouve aquilo que maravilha e a pessoa está dizendo que é maravilha mas ela não sabe se no conceito do maluco ela é anjo ou é demônio ela não tem a mínima ideia mas ela está dizendo amém no que ela diz amém Deus diz assim cara você rejeitou a minha palavra pra aceitar a palavra de homens você está lascado você está dizendo aconteça comigo conforme ele está dizendo é previ você dizer amém para as promessas porque quando você diz amém para as promessas você está dizendo aconteça comigo conforme Deus está falando você pode ficar de pé e levantar as suas mãos e dizer isso que aconteça comigo conforme Deus promete na sua palavra amém assim seja é isso aí estou dentro o que Deus promete é real porque ele é amém ele é fiel aleluia aleluia amém para as promessas